Até hoje eu sinto muita falta dele, se ele estivesse aqui eu com certeza, ao menos ele escaparia, se ele escapasse, eu tenho certeza que jamais ele sairia para outra parte A tristeza e a saudade dos familiares também se misturam com o medo de retaliações após a prisão dos envolvidos na morte de Paulo Eduardo de 23 anos Essa parente da vítima afirma sofrer ameaças e por isso não mostra o rosto No quarto ainda estão guardadas as lembranças de quem saiu de casa prometendo voltar no dia seguinte, o que não aconteceu Seis horas da tarde, parece que ele está chegando e me dando um beijo, como que a senhora passou o dia É muita falta mesmo que eu sinto dele, durante o dia mesmo, todos os dias Além de Paulo, Josivânio da Silva, de 19 anos, também foi morto a tiros e a facadas Toda a ação foi filmada por membros de um grupo criminoso O crime aconteceu no dia 6 de janeiro do ano passado As vítimas moravam há pouco tempo em uma casa no residencial Amendoeira, na zona rural de São Luís No dia dos homicídios, eles saíram da residência e foram até um bar E foi lá que os dois foram confundidos com integrantes de uma organização criminosa Os homens foram arrastados para uma área de Matagal, onde foram assassinados A polícia não divulgou a identidade dos criminosos, mas todos já estão cumprindo prisão temporária no Complexo Penitenciário São Luís Algumas informações estão surgindo ainda mais, né? E a gente espera também identificar os demais que participaram Como eu lhe falei, aproximadamente cerca de 15 indivíduos participaram desse ato Um ano depois do crime, a família ainda aguarda a prisão dos outros envolvidos Foi uma coisa que fizeram com ele, que é isso, nós não vamos ficar parados Enquanto todos, todos que fizeram isso com ele vão ter que pagar E nós queremos a justiça mesmo E aí Obrigado.